Três processos 48.500, 38.49, 2013, 53 e 38.88, 2013, 51. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG de geração de transmissão S.A. Em face da resolução autorizativa 4.329 de 2013, que autorizou a implantação de reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da recorrente. Diretor relator, doutor José Juroso. Contra a resolução autorizativa 4.329 de 2013, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados em instalações de sua responsabilidade, a CEMIG-GT interpôs pedido de reconsideração, no qual, primeiro, solicitou, em relação às obras de ampliação da substituição Conselheiro Pena, a consideração dos custos relativos a transformador trifase regulado de três enrolamentos, a inclusão dos custos associados ao cabo isolado em 69 KV de 300 metros de extensão e a reavaliação dos custos referentes à montagem dos custos indiretos. Dois, fleiteou, em relação às obras de ampliação da substituição e emborcação, a revisão do prazo de implantação de 24 para 33 meses, sob a legação de que, além de ser uma obra de grande porte e de significativa complexidade, a empresa precisa realizar licitação e observância à Lei 866-93. E três, destacou a necessidade de reajuste no escopo das obras autorizadas, no que tange ao número de transformador de corrente a ser substituído, a substituição dos cabos de controle dos disjuntores a ser trocados, a implantação de três transformadores de potencial indutivos no modo de conexão do transformador da ESA emborcação e a instalação de para-raios. E ainda apontou que a metodologia de cálculo para-rápido deveria utilizar o perfil decrescente. Na sessão de sorteio público ordinário, realizada em 14 de 10 de 13, esses processos foram distribuídos ao diretor Edivaldo Santana, que, por intermédio de sua assessoria, solicitou à SRT manifestação a respeito dos pontos trazidos pela recorrente. Mediante a nota técnica 44, de fevereiro de 14, a SRT analisou o recurso formulado pela CEMIG-GT e recomendou seu parcial provimento de modo a alterar de pouco mais de 5 milhões para quase 7 milhões a parcela total da RAP autorizada para o empreendimento mantido o prazo de implantação. Em função do término do mandato do diretor Edivaldo Santana, esses processos foram, a mim, redistribuídos conforme o resultado da sexta sessão de sorteio público ordinário realizada em 10 de fevereiro de 14. É o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Cumpre observar inicialmente que estão presentes os pedidos de reconsideração interposta contra a Resolução Autorizativa 43-29 todos requisitos de admissibilidade na medida em que é interposto no prazo legal por parte legítima e interessada. A Resolução Autorizativa 43-29-13 decorre da necessidade de autorizar a CEMIG-GT a implantar reforço nas substações de conselheiro de pena e emborcação em atendimento ao disposto do documento intitulado Consolidação de Obra da Rede Básica Ciclo 13, Revisão Maio de 13. Tais reforços envolvem a instalação de transformadores trifados, módulos de conexão, transformador de potencial nos barramentos, módulos de interligação de barramentos e de infraestrutura de manobra, assim como a substituição de disjuntores e transformadores de correntes. Dado o teor do recurso, mostra-se adequado analisar os pontos trazidos pela recorrente de forma individualizada, conforme tópicos a seguir apresentados. A especificação do transformador vai ser instalado na ECE Conselheiro Pena. De acordo com a CEMIG-GT, a ampliação da ECE Conselheiro Pena exigirá a instalação de transformador trifásico regulado de três enrolamentos. Entretanto, conforme memória de cálculo que respaldou o valor da RAP, foi considerado o custo de um transformador sem comutador. Conforme manifestado na nota técnica 44, a ECE Conselheiro Pena requer a ampliação de um transformador trifásico com o comutador, motivo pelo qual se revela devido incluir um adicional de RAP na ordem de R$ 250 mil. Quanto à instalação do cabo isolado, segundo a recorrente, a restrição de espaço e a impossibilidade de conexão da aérea torna-se necessária a instalação de 300 metros de cabo isolado em 69 KV para permitir a conexão de um banco de autotransformador ao barramento de 69 KV. O valor do investimento adicional requerido pela empresa foi de R$ 2.090 para cada metro de cabo isolado. Argumenta a SRT que o preço do cabo isolado em 69 KV não integra o banco de preços de referência da ANEL. Entretanto, pondera a área técnica que em 30 de julho de 2013, a empresa Furnas, no âmbito do processo de autorização de reforço, apresentou um orçamento para a instalação de cabo isolado de 138 KV, com terminação de R$ 965,77 ao metro, a preço de junho. Ou seja, um valor bem abaixo do estimado pela CMIG-GT para um cabo isolado em tensão inferior. Nessa referência de valor, também foi adotado no âmbito do processo S48-500-006789-2013, que tratou de autorização para a Furnas implantar, entre outros equipamentos, R$ 2.500 metros de cabo isolado em 138 KV. Assim, afora o aspecto do reconhecimento da necessidade de instalação de 300 metros de cabo isolado em 69 KV, verifique-se apropriada a recomendação da SRT de utilizar a referência de R$ 965,77, para estabelecer o valor do investimento para cada metro de linha de transmissão subterrânea em 69 KV a ser implantado na SE Conselheiro Pena. Tal consideração implica a inclusão de adicional de RAP de cerca de R$ 82 mil. Quanto à revisão dos custos relativos à montagem e custos indiretos, a CMIG-GT alega que os custos relativos à montagem e os custos indiretos não são suficientes para a implantação das obras nas subestações de Conselheiro Pena e emborcação. No ponto, cabe destacar que, nos termos do artigo 7 do Decreto 2655-98, o cálculo da RAP deve assegurar cobertura de custos compatíveis com o custo padrão. Por essa razão, a NEO adota banco de preço-referência, de modo que os custos dos modos de manobra de infraestrutura e de equipamento associado às instalações autorizadas, constando referido banco de preço, contemplam os custos relativos à montagem e custo indireto. Logo, esse aspecto abordado pela recorrente significa insurgência contra a adoção do banco de preço-referência, homologado pela Resolução Homologatória 758-2009, motivo pelo qual não deve prosperar. Quanto ao prazo de implantação dos reforços da SE emborcação, foi adquirida uma ampliação do prazo para a implantação dos reforços da SE emborcação de 22 para 33 meses, sob o argumento de que a CEMIGGT é uma sociedade de economia mística e exigem da empresa a realização de processos licitatórios para a contratação de obras. Além disso, dada a necessidade de manter disponível a substação durante a execução das obras, a recorrente alega que a substituição de equipamento prevista no escopo de atividade a ser desenvolvida precisa ser feita de forma sequencial, o que demandaria mais tempo de execução. Se observado o cronograma de execução das obras da SE emborcação apresentada pela CEMIGG na Carta 390 de agosto de 2013, os dez primeiros meses do prazo de 33 seriam dedicados exclusivamente para o processo de licitação em regime empreitado a global, de modo que a partir do décimo primeiro mês seriam iniciadas atividades, elaboração de projeto executivo e aquisição de equipamentos e materiais. Ora, conforme muito bem apontado pela SRT, as concessionárias de transmissão participam dos estudos e planejamentos realizados pela ANS e pela EPE, de modo que a emissão do autorizativo para promover reforço não deve representar o marco inicial do processo licitatório, pois a empresa já conhece o que deve ser feito muito tempo antes da formalização da autorização. As obras na SE emborcação constam da revisão de maio de 2013 da consolidação de obras da rede básica e a CEMIGG participou do processo de elaboração do escopo dessas obras. Dado que não há espaço para questionamento a respeito de se atribuir a outra transmissora que não a CEMIGG, ter a obrigação de implantar até reforço, é razoável inferir que a recorrente, antes da formalização da autorização, possui informações suficientes para iniciar o processo licitatório e assim compensar o fato de ser uma empresa de economia missa e a esta e estar submetido às exposições da 866. Se os dez primeiros meses do prazo sugerido de 33 meses seriam dedicados somente a esse processo de licitação, verifique-se a factibilidade no prazo remanescendo em 23 meses para instalar novos equipamentos e substituir equipamentos existentes de forma sequencial. Por fim, é oportuno ressaltar que a ANEL, na definição dos prazos de implantação das instalações estabelecidas nos editais dos leilões de transmissão, não diferenciou o tempo de implantação segundo a natureza da transmissora estatal ou privada, não sendo, portanto, cabível fazer essa distinção em processo de autorização. Quanto à substituição de equipamento 138 na SEMBORCAÇÃO, no âmbito do pedido de reconsideração, a CEMIG apresentou uma descrição mais detalhada a respeito dos equipamentos da parte de 138KV da SEMBORCAÇÃO, que precisarão ser substituídos, tanto em decorrência dos reforços autorizados, como em razão da elevada vida útil e dos riscos associados à sua manutenção. A partir desses esclarecimentos, a SEMBORCAÇÃO, 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 para instalação de transformador de potenciais nos modos de conexão de transformador de potência e instalação de transformador de potenciais para raios no terciário do transformador da SEMBORCAÇÃO. Segundo a SRT, o agente de transmissão para atender ao disposto no artigo submódulo 2.7 dos procedimentos de rede, deve coletar informações de potência trifásica ativa e reativa, bem como de corrente em uma das fases de todos os enrolamentos do transformador. Nesse sentido, é pertinente o play da recorrente o que exige a inclusão de três transformadores de potencial capacitivo nos modos de conexão de 138, três transformadores de potencial 13.8 e três para raios 13.8 no terciário do transformador da SEMBORCAÇÃO. Quanto à metodologia do cálculo da RAP, o último tema abordado pela SEMIG diz respeito à adoção do perfil constante para cálculo da RAP. Segundo a recorrente, a base de ativo de rede básica RBSE e RBNI referentes ao contrato de concessão 0697 foi revisada integralmente por intermédio da emissão da resolução homologatória 836-2009, sendo que o perfil de RAP empregado para essas instalações é decrescente. Aseverou a SRT que esse pleito é pertinente, dado que nos termos do sub-módulo 9.1-9.7 do procedimento de regulação tarifária, o PRORET, as concessionárias de transmissão cujos contratos de concessão foram prorrogados nos termos da Lei 12.783-13, o que inclui a SEMIG-GT, serão submetidos à revisão periódica sobre toda a base de ativo, o que exige a adoção de um perfil decrescente para o cálculo do custo anual de ativos. Assim, com amparo no segundo termo aditivo do contrato de concessão número 06-97, e observadas as disposições do PRORET, o perfil de receita será adotado para as autorizações de reforço em instalações de responsabilidade da SEMIG-GT deve ser o decrescente, motivo pelo qual a área técnica recomendou alterar de plano para decrescente o perfil da parcela adicional da receita autorizada pela Ré 43-29-2013. Quanto aos refeios da análise do pedido de reconsideração, de modo consolidado, a tabela 1 apresenta o comparativo entre a RAP estabelecida na resolução 43-29 e a RAP calculada após análise do pedido de reconsideração promovida ao longo desse voto. Então, nós vamos observar lá embaixo, no final, um aumento de mais ou menos R$ 1.500.000 na RAP. Esse aumento da parcela da ordem de 28,6 é explicado e por conseguinte compôs de dois fatores, a consideração do perfil decrescente, que representa 26 pontos percentuais e a revisão dos itens de investimento, que corresponde a 2,6 pontos percentuais. Do exposto com base nos autos dos processos citados, voto por conhecer do pedido de consideração interposto pela CEMIG-GT contra a autorização da resolução autorizativa 42-43-29 de 13, mediante a qual foram autorizados reforços a serem implantados em instalações de responsabilidade recorrente e no mérito conceder parcial provimento de modo a alterar conforme no de resolução autorizativa a resolução autorizativa 43-29 de 13, no tocante à revisão das especificações dos reforços a serem implantados e dos valores correspondentes das parcelas de RAP, passando de 5.360.822,67 centavos para 6.892.205,42 centavos mantido inalterado os prazos de implantação dos empreendimentos. É o voto. Em discussão. Eu só queria enfatizar esse tipo de recurso, a gente observa que quase na totalidade da solicitação do agente ela foi atendida. Eu até conversei hoje com a área exatamente uma conversa a posterior depois da definição da RAP até para verificar se realmente os candidatos são aqueles mesmos se tem alguma alteração possivelmente esse recurso não existiria. Agora, com relação a prazo observe que o conceito entre leilão e autorização é que o leilão levaria um tempo maior. Quando você faz uma autorização é porque a empresa dispõe de todas as condições e faz com que aquele reforço que está sendo necessário num tempo mais curto ele seja autorizado e essa é a grande motivação da autorização. Então, nesse sentido não tem sentido você até ampliar o prazo. Eu concordo com a área e concordo com o relator que o prazo se deva ser mantido de 33 meses e acho até um pouco exagerado 10 meses para você fazer uma contratação. Eu, talvez, só em reforço ao que o doutor Heif colocou, talvez a gente pudesse aprimorar o nosso processo, é isso que eu entendi a sugestão e eu acho que é pertinente, porque realmente tem sido bastante frequente a diretoria analisar esse recurso, certamente dá um trabalho bastante grande para o próprio agente que tem que debruçar sobre isso, apresentar um recurso, um certo custo de transação nisso e um tempo também da anel da área e ter que analisar, enfrentar todos os argumentos e submeter à diretoria e da própria diretoria portanto que tem que analisar e deliberar o assunto. Então, entendi que o doutor Heif sugere um aperfeiçoamento com o qual concordo, é que a área talvez então depois que elaborasse a sua proposta a ser submetida à diretoria tivesse uma fase de contestação da empresa para refinar a informação eu acho que isso vai diminuir de maneira importante os eventuais recursos e até ainda que haja o recurso possivelmente vai ser menos vamos dizer assim menos modificado nessa fase de recurso o valor da autorização não é doutor Heif? Nesse caso específico observe que a única modificação que eu percebi foi com relação ao preço do cabo e assim mesmo o preço do cabo a área seguiu exatamente o que define o PROREP quer dizer na hora que eu não tenho um preço no banco de preço eu recorro à última licitação ocorrida então ela fez isso então na hora que ela mostra ao agente de que utilizou adequadamente a resolução e com relação a prazo não vai ceder consequentemente me parece que o agente convencido disso não entraria com recurso é fica aí então a ideia a sugestão para que a área aprimore o processo talvez evoluindo nesse sentido ok em votação também também voto com o relator proclama então que a turi decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela semigeração e transmissão contra a resolução autorizativa 4.329 de 2013 mediante a qual foram autorizadas reforços a serem implantadas em instalações de responsabilidade da recorrente e no mérito pelas razões expostas um ceder parcialmente provimento ao recurso no sentido de incorporar as alterações que foram relatadas com isso passando a RAP de 5.360.000 reais pouco mais que isso para 6.892.205 reais 42 centavos próximo item RAP RAP Obrigado.